Hello, bookmigos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Livros da Ludi. E hoje eu vou contar um pouquinho sobre os livros que eu li durante maio de 2024. Gente, minhas leituras assim, elas são mega paradas. Não estão igual o ano passado, que eu conseguia ler horrores de um mês. No ano passado, a essa altura, eu já teria lido quase 50 livros. Eu tô na casa dos 20 e pouquinhos ainda. Mas tá tudo bem, porque afinal eu tenho uma vida pra viver, né? Não dá pra viver só lendo. Tenho uma vida pra ser vivida. Eu li seis livros em maio, que eu considerei um grande sucesso. Porque fazia tempo que eu não lia uma quantidade tão grande de livros assim. E eu vou falar um pouquinho deles pra vocês. Eu gravei um vlog durante maio, que eu nem sei se ele vai ao ar. Porque eu não gostei muito do resultado dele. Mas no finalzinho de abril, eu decidi começar um desafio comigo mesma. Onde eu teria que, assim, eu leria por 24 horas seguidas. Então eu coloquei um timer no celular. E eu ia precisar ler por 24 horas, né? Em dias variados. Isso durou quase um mês. Esse desafio, o vlog ficou muito grande. Eu acabei não finalizando ele. Mas até onde eu tinha editado, tinha durado mais ou menos ali quase uma hora e meia. Então assim, eu não sei se vocês vão ver esse vlog em algum momento da vida. Se eu vou, né? Disponibilizar ele mesmo. Mas a maioria, três desses livros, quatro, na verdade, desses livros foram lidos nesse desafio, assim. Eu comecei o mês e também esse desafio lendo uma continuação. Eu gosto muito de ler série, principalmente de fantasia. Gosto mais do que se fosse livro único. Mas eu tenho um problema que é, eu enrolo muito pra ler as continuações. E aí quando eu vou ler, eu já esqueci do que aconteceu. Eu já não lembro de absolutamente mais nada. E aí, é um grande problema, né? Então eu tô tentando não deixar um espaço muito grande entre os livros, se eles já lançaram no Brasil. Então, sempre que uma continuação lança no Brasil, eu tô tentando ler o mais rápido possível. E foi isso que eu fiz com Promessas Cruéis. Ignorem os post-its aqui em cima, porque era desse desafio que eu falei pra vocês. Esse aqui é o segundo livro de Divinos Civais. Eu li Divinos Civais no ano passado. Se eu não me engano, foi minha última leitura de 2023. E foi um livro que eu gostei de ler, mas eu não amei, assim. Eu achei que fosse ser um grande favorito, talvez até um favorito do ano. Pelo que tava todo mundo falando sobre ele, né? Foi um grande hype lá fora e ele já chegou aqui no Brasil com um hype ainda maior. Eu tava super animada pra ler o primeiro livro. Não tem muito o que eu falar desse segundo livro, porque senão eu vou acabar dando spoiler pra vocês. Mas coisas que eu achei interessantes ou que eu não gostei tanto desse livro. Esse livro aqui, a gente, né, vai... Esse livro começa a partir do momento em que Divinos Civais acaba. Não vai ter spoiler nem de Divinos Civais, nem desse aqui, então fica tranquilo. É bem naquele momento em que acaba. E a gente vai ver mais essa relação do Roman com a Iris. Iris ou Isis? Eu nunca sei se é Iris ou Isis. Eu sempre confundo esses dois nomes, gente. Peraí. Iris. Eu sempre confundo, porque eu tenho uma parente que é Isis, e aí tem a Iris, e aí eu chamo a Isis de Iris, a Iris diz... Enfim, tem a Iris, né? Tá acontecendo ali realmente a guerra entre os deuses. A gente tá bem nesse momento, assim, de muita tensão. E esse livro ainda explora um pouco mais dessa relação dos dois personagens. E eu queria muito que tivesse explorado a relação entre os deuses também, que estão ali causando essa grande guerra, né? Porque tem um motivo deles estarem vivendo o que eles estão vivendo. Não foi muito explorado. É uma fantasia que eu gostaria muito de ter visto mais sobre o sistema mágico, sobre a política do universo, porque a autora construiu tudo isso de uma maneira muito interessante, e que eu acho que ficou, sabe, ficou faltando ali em alguns momentos. Então, assim, eu não desgosto. Foi um livro que eu li super rápido, me deixa intrigada, apesar de ser muito focado no romance e eu querer saber do que tá acontecendo no universo. Mas, ainda assim, é um livro que... Ai, não sei, sabe, eu acho que eu queria muito mais que fosse explorado mesmo o universo mágico, o sistema mágico. Eu acho que eu ainda gosto mais do primeiro do que desse aqui. Esse aqui eu achei muito óbvio o que ia acontecer, não foi aquela coisa que você fala, nossa, não vi isso acontecendo. Sabe, realmente você vê o que vai acontecer. Vindo, não é nada muito, uau, sabe, fui surpreendida. Não vai muito pra esse caminho. Achei que o final foi um pouquinho mirabolente demais, sabe, uma meio fantasia antiga. Mas, ainda assim, é uma série interessante. Pra quem gosta de romantasia, principalmente, eu acho que esse livro é um grande prato cheio, assim, pra esse público. Aí, gente, eu estou lendo, ouvindo, na verdade, né, muitos livros, porque eu gosto muito de ouvir enquanto eu tô lavando louça, fazendo almoço, sabe, fazendo coisas de casa, ou até fazendo coisas minhas mesmo. Eu não gosto muito de ouvir audiolivro enquanto eu não tenho nada pra fazer. Então, se eu tiver que sentar no sofá e ficar ouvindo audiolivro, não vai funcionar pra mim. Mas, enquanto eu tô fazendo qualquer outra coisa, lavando louça, ensinando roupa, sabe, lavando banheiro, principalmente, eu gosto muito de ouvir audiolivro. Eu já ouvi vários esse ano. E aí, um que eu ouvi, eu tenho um livro físico dele, mas eu acho que ele ficou na casa da minha mãe. Eu acho que eu não trouxe ele na mudança, tenho que pegar ele, então, vou deixar uma fotinha dele aqui pra vocês. É romance real, eu acho que eu ouvi na Audible. É um livro bem adolescente, assim, eu já imaginava que eu não fosse amar, achar incrível, maravilhoso, inovador, revolucionário, porque é um livro adolescente, mas eu peguei pra ouvir porque ele tava ali disponível. Eu tento sempre pegar pra ouvir livros que eu tenho físico, porque aí eu sinto que eu tô lendo o que eu tenho acumulado aqui em casa, sabe? E aí, ele tinha entrado, e aí acabei ouvindo. Nessa história, a gente vai ter a Diana, e a mãe dela acabou falecendo, o pai dela mora na Inglaterra, né, o pai dela construiu uma nova família ali na Inglaterra, e ela vai acabar morando com o pai, porque é meio que a família que restou, assim. Ela ficou um tempinho com a avó e com o avô, mas eles falaram, tipo, vai morar com seu pai, criar essa relação, porque o pai mudou pra Inglaterra, ela era bem criança, assim. Ela não tem muito essa relação com o pai, nem com a madrasta, e com a filha da madrasta, e ela já chega, tipo, bem revoltada com a vida, sabe? E aí, lá em Londres, ela acaba encontrando a Diana, a Diana, aí não lembro, mas elas têm o mesmo nome, só escrito diferente, que é uma menina que, a mãe é brasileira, só que ela cresceu ali na Inglaterra, e ela se encontra de uma maneira muito peculiar, ela tromba, a hora que ela tá passando pelo Palácio de Buckingham, a Diana, a nossa brasileira que foi morar com o pai, ela, essa menina meio que, tipo, pula do portão do Palácio de Buckingham, e elas acabam trombando e tal, e elas acabam ficando amigas, elas vão ver um romancezinho, assim, é um romance sáfico entre essas duas garotas, que tem o mesmo nome, com grafias diferentes, e aí, junto com isso, a gente tem a Dai, ela se entendendo mais, tentando conviver com o pai, com a madrasta, tentando entender essa relação que o pai tinha com a mãe, quando ele foi embora, e como foi deixar essa família no Brasil, ao mesmo tempo em contato, ela tá tentando se dar bem ali com a irmã, com a minha irmã, minha irmã tem um problema de saúde que ninguém sabe o que que é, e aí tem a madrasta, que quer ser uma madrasta legal, mas a Dai não dá muita abertura, e também tem um misteriozinho ali, envolvendo essa menina que ela encontrou, porque que essa menina tava, né, pulando do portão do Palácio de Buckingham. Como eu falei, é só um livro adolescente, não é mirabolante, não é incrível, não é uau, mas eu acho que, pra ser um audiolivro, né, que foi o que eu ouvi, foi bem gostosinho, assim, eu acho que me fez boa companhia, assim, sabe, eu não ligo muito, eu até falei sobre isso, eu acho que o audiolivro, pra mim, não precisa ser a leitura mais incrível do mundo, sabe, não precisa ser o livro mais divertido, o livro mais mirabolante, mais bem escrito, até porque, eu até prefiro que seja uma leitura mais simples, então, eu sempre gosto de ouvir romance, ou livro adolescente, porque, eu não preciso estar 100% ligada, no que tá acontecendo, eu nunca na minha vida, ouviria um livro da Sarah Jay Mesa, em audiolivro, porque é muita coisa acontecendo, você tem que estar 100% focada naquilo, e igual eu falei, eu tô ouvindo o audiolivro, eu tô fazendo outra coisa, então, minha cabeça tem que estar dividida, sabe, enquanto eu faço duas coisas diferentes, no geral, assim, foi uma leitura que eu gostei, se eu tivesse sentado na cadeira pra abrir o livro e ler, eu acho que eu não teria muita paciência, eu teria ficado um pouco, ai, tipo, ai, ai garota, sabe, mas é porque também eu já tenho 26 anos, eu acho que livros de, eu acho que livros muito jovens, não fazem nada do meu estilo mais, como eu fazia antes, então, pra mim isso é entendível, sabe, mas, igual eu falei, eu tô tentando encaixar leituras que eu talvez não teria paciência pra, tipo, sentar a bunda na cadeira e ler, colocar nesses momentos, igual, ouvir, porque ai eu tenho paciência, e mesmo assim, eu gosto muito da Clara Alves, e é uma história que eu gostaria de ter lido em algum momento, e conseguir encontrar essa outra maneira, que eu não passe, não vou passar a odiar o livro, mas que ele me faz companhia num momento em que, não estarei fazendo nada, e ai eu acabo gostando um pouco mais do que eu gostaria se eu realmente estivesse, tipo, abrindo o livro e lendo durante os meus dias, sabe, faz sentido pra vocês? Mas enfim, se você tem ali 12, 13 anos, eu acho que essa leitura é maravilhosa, assim, é bem adolescente mesmo, a Dai também é super fã de um direction, tem bastante referência pra quem gosta, mas é realmente um livro que, se eu tivesse 12 anos, quando eu tivesse lido esse livro, gente, seria a minha nova obsessão, sabe, passe um pouco da vibe pra mim, Jane, um beijo francês, não tem nada a ver a história uma com a outra, nem no mesmo lugar, mas é esse livro adolescente, que eu, adolescente, teria gostado muito, meu terceiro lido de maio, foi, Os Devoradores de Livros, e gente, esse livro aqui, foi uma surpresa, eu já tinha ouvido falar desse livro, quando eu fui pro Alasca, eu fui, eu fiquei em Washington, uns dias antes, e eu visitei várias livrarias ali em Washington, e aí, em uma livraria eu vi a capa desse livro, a gringa, né, em inglês, é uma capa toda preta, e aí, em inglês ele chama Book Eaters, que é basicamente comedores de livros, né, devoradores de livros, e eu fiquei muito curiosa, porque, tipo, o título chama muita atenção, sabe, do Devoradores de Livros, como assim eles devoram livros? E aí, eu acabei recebendo esse livro aqui da editora, e aí eu tava meio que, tipo, querendo ler uma coisa muito diferente do que eu costumo ler, uma coisa que não fosse só mais uma fantasia de fada, ou, sabe, é uma coisa que, eu queria ler uma coisa diferente. E aí, acabei dando uma chance pra esse aqui, gente, esse livro é o livro mais peculiar, que eu já li em toda a minha vida. Nessa história aqui, a gente tem a Devon, e ela é uma devoradora de livro. A mitologia desse livro é basicamente que a gente tem humanos, que, na teoria, eles não são tão humanos, eles são meio modificados, assim, o aparelho digestivo deles é bem diferente do nosso, mas eles têm um corpo de humanos, e a gente tem essas pessoas que elas se alimentam de livros, então elas vão adquirir conhecimento enquanto elas estão mastigando o livro, elas realmente, tipo, comem o livro, elas não conseguem escrever, se não me engano, elas não conseguem escrever, nem desenhar, nem fazer nada, tipo, manual, assim, e a Devon é uma dessas pessoas, no Reino Unido, se não me engano, tem oito famílias, só oito ou seis famílias, tem algumas disparadas pelo mundo, mas é meio que uma raça, assim, que tá em decadência, né, então meio que eles têm casamento arranjado e tudo mais, e aí a Devon, a gente vai intercalar o passado dela com o presente, o passado dela começa desde ela criança, e ela vivendo ali, e a gente vai entendendo como funcionam as famílias de devoradores de livros, como funciona a hierarquia, né, como essas famílias fazem pra, garantir que a peste deles não vão acabar, sabe, e aí no presente a gente tem a Devon fugindo dessas famílias, ela tem um filho, e esse filho é um tipo diferente de devoradores de livros, então, eles não explicam nada sobre, nem como isso acontece, nem porquê, mas existe ali uma mutação genética, vamos dizer assim, que às vezes um devorador de livros vem meio errado, sabe, a língua dele, ela vem como uma, tipo uma probósside, assim, isso é muito específico da biologia, mas enfim, a língua é um pouquinho modificada, em vez deles comerem livros, eles comem a mente humana, então, eles enfiam a língua deles, que é bem fininha, assim, dentro do ouvido, e aí eles devoram a mente das pessoas, podendo levar óbito, ou só deixar a pessoa, tipo, vegetando, sabe, e aí, quando isso acontece, essa criança, desde o nascimento, eles já veem se a língua ali é diferente, ou igual a deles, essa criança é mandada, pra meio que, eu não vou pra uma academia, mas tem umas pessoas ali, que são tipo os cavaleiros, que eles vão meio que domar essas pessoas, elas vão ser como uma arma, sabe, e aí a Devon, ela acaba tendo essa criança, e aí quando o neném nasce, ela fala, ninguém vai tirar meu filho de mim, ninguém vai tirar meu filho de mim, e ela foge com essa criança, que é uma devoradora de mente, e tem uma família ali, que se rebelou, e que tem uma, uma droga, que é capaz de, dar pra essa pessoa que devora mentes, pra esse tipo de devorador de livros, que é diferenciado, e tem essa droga, que é sintética, que quando come, a pessoa fica setefeita, e não precisa comer a mente de ninguém, porque não é bom, nem pra pessoa comer a mente, porque ela meio que adquire a personalidade, daquela pessoa, sabe, é muito, é até meio triste ver o menininho, comendo a mente de outras pessoas, porque ele nunca é ele, ele é sempre outras pessoas, e não é ele e ele, sabe, ele não sabe o que é ele, o que é as outras mentes, que ele devorou, e aí a Devon, então, tá atrás dessa família, que era uma família super tradicional, e eles, eles proviam essa droga, pras outras famílias, e aí, do nada, essa família desapareceu do mapa, ninguém ouviu falar mais, meio que os filhos mataram os pais, e sumiram do mapa, e aí, o presente, então, é a Devon, procurando essa família, pra conseguir droga, pro filho dela, né, esse remédio, pra ele poder viver bem, ela não tem que ficar sequenciando pessoas, pra ele comer, e, no meio, intercalado com isso, a gente tem o passado dela, então, a gente vai entendendo mais como funciona, os devoradores de livro, como eles comem, eles realmente, tipo, machigam o livro, é bizarro, e, gente, esse livro, eu achei que foi muito, tipo, fora da caixinha mesmo, sabe, foi muito diferente do que a gente tá acostumado a ler, eu acho que ele é muito criativo, eu achei a escrita muito arrastada, e também a diagramação do livro, não é das mais confortáveis, tá vendo, a letra é muito pequenininha, olha isso, a letra é muito pequenininha, eu acho que é um pouco cansativo, assim, mas o livro tem umas se viravoltas, que eu fiquei, tipo, meu Deus do céu, não tava esperando por isso, sabe, mas ainda assim, não foi uma leitura que eu amei, mas não foi uma leitura que eu desgostei, assim, eu só achei uma leitura muito, muito, muito diferente, achei que, eu acho que é uma mulher que escreveu, a Suni, ela, ela foi muito criativa na hora de escrever essa história, e na hora de fazer toda essa mitologia, sabe, eu queria muito ver mais sobre isso, mas eu fiquei curiosa também, tipo, assim, por que que tem essa mutação, por que que, sabe, eu fiquei curiosa com os aspectos biológicos, dessa, dessa grande família, né, de devoradores, mas esse livro é muito legal, ele sai muito da caixinha, se você quer ler uma coisa um pouco mais diferente, uma fantasia não tão óbvia, eu acho que o devoradores de livro é uma opção, porque ele realmente é estranho, ele é peculiar, entendeu, não é um livro pra qualquer pessoa, não é um livro fácil de ler, porque ele é bem arrastado em alguns momentos, é bem cansativo, a Devon é uma personagem muito legal também, mas ainda assim, eu acho que ele é tão diferente, tão, é uma novidade, assim, é uma brisa de ar fresco, e aí, eu aproveitei pra ler em maio também, o lançamento novo da Emily Henry, que é, nem te conto, gente, eu estava contando os dias pra esse livro chegar nas minhas mãos, e aí, logo que ele chegou, eu já peguei pra ler, eu adoro a Emily Henry, já li várias coisas dela, vocês sabem, eu sou obcecada com essa mulher, e esse livro, assim, prometia muito pra mim, porque ele tem namoro de mentirinha, né, fake dating, que é uma das tropas que eu mais gosto de ler, dentro do, do mundinho, assim, de leituras, basicamente, a gente tem a Daphne nessa história, e a Daphne, ela está junto com o Peter, já faz algum tempo, eles moram juntos, eles eram de uma cidade, aí eles se mudaram pra cidade natal do Peter, meio que a vida inteira dela gira em torno desse cara, sabe, eles estão noivos, eles, o Peter comprou uma casa pra eles morarem, porque a Daphne, ela é bibliotecária, então ela não ganha tão bem quanto ele, mas enfim, ela tá super feliz, realizada com o relacionamento, a vida dela tá maravilhosamente incrível, e aí, o primeiro capítulo é o Peter indo pro, como chama, a despedida de solteiro dele, e ele tem uma melhor amiga, que é a Petra, ele volta nessa despedida de solteiro, falando pra Daphne, que olha, Daphne, eu quero terminar com você, porque nessa despedida de solteiro, a Petra contou pra mim, que ela tá apaixonada por mim, e eu percebi que eu também estou apaixonada por ela, a minha vida inteira, e a gente vai ter que acabar aqui o nosso casamento, porque eu quero ficar com ela, a Daphne fica sem chão, e ele fala, olha, você pode sair de casa, porque essa casa é minha, não é sua, toma seu rumo, e aí a Daphne, ela fica tipo, chocada, porque, né, além de ela ficar sem casa, ela tá assim, noivo, tá sem vida, ela tá numa cidade que não é a cidade dela, ela tá numa cidade que ela não tem amigos, porque os amigos dela, são amigos do ex dela, enfim, e ela tá sem meio onde morar, e ela acaba, a Petra tem um namorado também, nesse rolê, que é o Miles, e aí o Miles também, tipo, é pego de surpresa, a Petra chega e fala, olha, um beijo, tchau querido, estou indo viver com o Peter, meu grande, melhor amigo e amor da minha vida, e aí fica uns dois cornos, meio que sem saber o que fazer, e aí, meio que a Daphne vai morar com ele, porque é um lugar que tá disponível pra ela morar, ele precisa de uma pessoa pra dividir o apartamento, e eles vão morar juntos, e os dois estão lá no maior fosso, eles nunca tiveram nenhuma relação, assim, eles nem eram amigos, sabe, a Daphne e o Miles, tipo assim, eles só se conheciam e tal, mas não, nada, né, e aí, um belo dia, eles acabam indo tomar um porre juntos, porque eles estão na fossa os dois, e quando eles voltam pro apartamento, eles veem que o Peter e a Petra mandaram pra cada um, então a Petra mandou pro Miles e o Peter mandou pra Daphne, um convite de casamento deles, eu achei uma grande afronta isso, mas enfim, e aí eles ficam muito putos, porque tipo assim, faz, sei lá, dois meses que eles estão juntos, eles já vão casar, e tipo assim, que afronta, chamar a gente, o livro é pelo ponto de vista da Daphne, tá, e aí, a Daphne fica muito puta, e ela fala, não, a gente vai sim, a gente vai provar que a gente é melhor que isso, e ela vai, confirma a presença, e aí no outro dia, o Peter liga pra ela, falando, olha, eu vi que você confirmou a presença, mas, ai, não precisa ir não, tipo assim, deu pra perceber que eles só queriam chamar o Z, só pra dar aquela cutucada, porque ele fala, imagina, não precisa ir, isso vai super se incomodar, e ela, não, não vai me incomodar não, e ela fala, ai, eu vou levar um acompanhante, e aí ele fala, mas você não confirmou um acompanhante, ela fala, é porque meu acompanhante, meu namorado novo, ele foi convidado, e aí, meio que ela fala isso, meio da boca pra fora, só pra encher o saco do, do ex, né, só pra dar aquela cutucada no ex, no Peter, e aí, meio que depois ela tem que falar pro Miles, que ela falou pro Peter que eles estavam juntos, e aí eles vão meio que fingir esse relacionamento de mentirinha, pro Peter e pra Petra, e aí, óbvio que a gente vai rolar, que vai rolar um romance entre eles, né, o negócio vai desenvolver, assim, não foi o meu favorito da Emily Henry, mas foi um dos favoritos que eu já li dela, e eu gostei bastante, eu devorei esse livro, achei muito gostosinho, o livro também, ele vai pra outros caminhos, assim, não fica só no personagem, que é uma coisa que eu gosto, a gente tem personagens secundários muito interessantes, então a gente tem a irmã do Miles, que aparece ali, a Julia, e que ela tem todo um background, que também envolve a infância do Miles, e como isso afeta na relação deles, a gente tem o pai da Daphne também, que ele é muito doido, ele aparece em alguns momentos e decepciona super a personagem, a gente tem uma amiga de trabalho da Daphne, que ela acaba fazendo, né, por conta desse término, é muito legal ver a Daphne se reerguendo, assim, depois dessa humilhação que o ex dela fez ela passar, é muito, foi muito divertido, assim, ver ela se reerguendo, e realmente vivendo, sem ter que girar em torno de outra pessoa, sabe, porque ela é muito dependente, ela gira muito em torno do Peter no começo da história, dá até um desespero, assim, e aí depois ela vai meio que tomando o rumo da vida dela, e ela vai percebendo que ela gosta do Miles, que ela quer ficar com ele, mas ela não quer perder o controle da vida dela, sabe, gostei, não amei, assim, pra mim, leitura de verão ainda é meu favorito, mas é um livro bem gostosinho, recomendo, sabe, foi super divertido ler esse livro, eu devorei, apesar dele ser bem grandinho, olha, ele não é, tipo, dos mais curtos, não, e eu gostei bastante também dessa leitura aqui, em maio também, olha, um livro tão curtinho, mas que assim, uma grande crise existencial, que é, eu gosto é mesmo da Contradição da Noite, da Fernanda Castro, da Fernanda de Castro Lima, toda vez eu falo Fernanda Castro de Lima, eu não sei porquê, mas enfim, esse livro aqui, eu fui convidada pela editora pra ler, né, eles me chamaram pra fazer uma publicidade, eu fiquei super curiosa, porque a sinopse dele é, basicamente, a gente tem essa garota que chama Emília, ela está apaixonada pelo seu melhor amigo, que é o Dani, e ela divide a casa, então, ela divide a casa com ele, então é ela, o Dani, a Vivi, e a Lua, Lua, né, Luana, esses, elas, tipo assim, moravam, né, a Emília, que a gente chama de Emília na história, a Emília, a Vivi e a Lua, elas são melhores amigas, elas moravam juntos, porque elas fazem faculdade juntas, e aí o Dani veio dos Estados Unidos, ele é meio amigo de infância ali da Emília, e ele veio dos Estados Unidos, ele não tinha muito onde morar, estava precisando de uma força, e foi morar com elas, e aí, a Emília, apaixonada nele desde criança, só que ela nunca compartilhou isso com ninguém, e aí, o livro se passa, basicamente, em um dia, assim, em um período, que é o aniversário da Lua, então, a gente começa ali o aniversário, e a gente vai ver que, a Emília tem um carinho muito grande pela Lua, é uma das melhores amigas dela, ela vai contando, e tipo assim, ao mesmo tempo que a gente vai acompanhando, o desenrolar da história, daquele momento do aniversário, ela vai, na cabeça dela, voltando para momentos em que ela viveu junto com os amigos, então, esse livro, eu até falei no Instagram, que ele é um grande fluxo de pensamentos, assim, porque em alguns momentos eu tinha que respirar, porque eu falava, meu Deus, essa menina está ansiosa, eu estou ficando ansiosa com ela, sabe, é um grande fluxo de pensamentos, porque, tem muita coisa acontecendo, e ao mesmo tempo, tem a cabeça dela acontecendo também, a história começa, então, com eles no aniversário da Lua, e a Emília está se sentindo muito, tipo, ai, muito cheia de tudo, porque ela é apaixonada pelo Dani, ela nunca contou isso para ninguém, e aí, meio que a Lua agora está pegando o Dani, mas ela nunca falou para a Lua que ela queria pegar o Dani, eles acabaram ficando, e uns dias eles estão meio que numa relaçãozinha, assim, não é namoro, namoro, mas é alguma coisa, entre ficar de namoro, e aí, tipo, a Emília não quer falar para a amiga que, ai, pô, você está pegando o amor da minha vida, porque ela nunca falou nada disso, nem para o Dani, nem para a Lua, mas o Dani, acho que suspeitava que, que ela gostava dele, enfim, e aí, a Lua está nesse aniversário, na casa em que elas moram, é uma casa, tipo, de vila, assim, um lugar super sossegado, e ela acaba saindo para dar uma volta, e isso que ela sai para dar uma volta, ela é abordada por dois caras, esses dois caras, né, tem arma e tal, e fala, olha, entra na casa porque a gente fez um assalto, e eles entram na festa de aniversário, acabam com a festa de aniversário, e meio que, assalta todo mundo, e vai levar as coisas da casa embora, e aí, nisso, primeiro, ela, eles pegam o Dani, para, tipo, fazer a limpa na casa, aparentemente, ele não colabora muito, eles pegam a Emília também, e aí, nisso, a Emília, tipo, ela vai ficando mais ansiosa, cada vez mais, e o fluxo de pensamentos na cabeça dela, cada vez vai, tipo, enchendo mais a gente, sabe, basicamente, vai passar, a história vai passar nesse momento, então, desde o momento que a Emília, tipo, acontece esse aniversário, até o fim desse assalto, muita coisa desenrola a partir daí, mas não é um livro muito grande, só que não é só esse assalto, entendeu, então, ela começa a falar da Lua, ela fala, ai, a minha amiga Lua, ai, ela conhecia a Lua, os momentos que ela viveu com a Lua, é bem legal, porque a autora conseguiu mesclar isso de uma maneira muito boa, assim, e dá pra, eu acho que a escrita conseguiu colocar muitos sentimentos da Emília, sabe, a Fer, né, a autora, ela conseguiu colocar na escrita os sentimentos da Emília mesmo, então, igual eu falei, em alguns momentos, você percebeu que a Emília estava ansiosa, você vai ficando, você vai lendo ansioso, pro que tá acontecendo, sabe, ela sente raiva, você sente um pouco de raiva também, foi muito assim pra mim, não foi um favorito, assim, mas foi um livro muito, que eu achei que, eu terminei meio, sabe, meio tipo, ofegante, e pensando, meu Deus do céu, minha cabeça tá mil, como se eu tivesse vivido isso, eu vivia um assalto, não vizinho de ter parecido, mas, foi meio assim, meio um pouco traumatizante, né, já contei essa história aqui também, de quando eu fui roubada, colar no meu carro, roupa da formatura, enfim, foi um caos, faz uns dois anos isso já, então, eu me senti, eu senti as emoções que a Emília estava sentindo, sabe, foi uma leitura muito, aí, não sei, gente, isso foi muito realista, assim, eu senti o sentimento, sabe, foi muito marcante, assim, nesse sentido, e, eu, pra mim, esse livro, a melhor maneira de descrever ele é, um grande fluxo de pensamento, assim, porque, ao mesmo tempo que você tá na cena do acontecimento, você também tá na cabeça da Emília, e, uma grande loucura, não é um livro que eu indico pra todo mundo, eu acho que ele é um livro muito, eu não vou dizer peculiar, porque, ele, eu acho que é um livro muito único, assim, sabe, eu acho que é pra você, naquele momento, que você talvez, esteja um pouquinho mais introspectiva, questionando coisas da sua própria vida, porque a Emília, ela tem muito isso, de, tipo assim, ela guarda tudo pra ela, ela não conta nem pras amigas, que ela tem um crush num garoto da infância, sabe, e eu acho que, ela vai percebendo, na história, conforme isso foi ruim, porque ela, vê que ela tá se enfiando, em uma furada maior que a outra, sabe, e que ela vai acabar ficando mal com todo mundo, por ela nunca ter se aberto, por ela nunca ter confiado, como ela deveria nas amigas, que, tipo, nunca deram motivo pra ela não confiar, então eu acho que esse livro é um livro perfeito, pra gente ler naquele momento, que a gente tá mais introspectiva, mais na nossa, refletindo um pouco mais sobre a gente, eu acho que é um livro, sabe, que dá uma virada de chave, bem interessante, assim, enfim, queria deixar essa indicação aqui pra vocês, ele é bem rapidinho de ler, ele não tem nem 300 páginas, tem 217, assim, então é bem rapidinho de ler, dá pra, dá pra você sentar, e ler numa tarde, mas eu acho que ele é um livro que, é uma carga de emoções tão pesada, que eu não recomendo não, eu recomendo ler devagarzinho mesmo, eu li bem devagar, acho que eu li ele em uns 3, 4 dias, assim, o que é rápido, mas pelo tamanho dele não é tão rápido, mas ele é essa carga de emoções e pensamentos que, sabe, se fica tipo assim, calma, deixa eu respirar um pouco. Por último, eu terminei o mês lendo Castelo em Seus Ossos, esse aqui, eu intercalei, tendo com a leitura, quanto com o audiolivro, essa aqui é a capa, se eu não me engano, vai ser uma trilogia, e eu acho que vai ser uma trilogia, porque são 3 protagonistas, eu acho que cada livro vai ser de uma protagonista, não sei, na verdade, porque aconteceram coisas aqui que, enfim, eu ainda não li o segundo livro, então eu não sei dizer. Eu ouvi mais do que eu li, mas eu também li em alguns momentos o livro físico. Essa história aqui a gente chama, assim, uma fantasia do jeito que a gente gosta mesmo, sabe, é bem aquele de fantasia que é, tipo, a formulinha de fantasia que a gente gosta, mas ainda assim, eu fiquei intrigadíssima, tipo assim, eu ia dormir, eu escovava os dentes, eu fazia meu skincare ouvindo, e normalmente eu realmente ouço o livro fazendo mais coisa de casa mesmo, sabe, não tipo fazendo skincare que eu vou ficar ali 5 minutos, mas eu pensava, é 5 minutos pra eu saber mais da história. Nessa história aqui a gente tem 3 irmãs, que é a Beatriz, a Daphne e a Sofrônia. Elas, inclusive, elas são trigêmeas, né, e aí tem todo um rolê ali de estrelas, poder das estrelas e mágica e tudo mais, e essas 3 irmãs, elas foram criadas pela mãe, pra elas derrubarem o poder de dentro pra fora, então, meio que a mãe criou as 3, pra cada uma aí morar num reino vizinho, então nesse universo a gente tem meio que um continente que tem 4 reinos, tem o reino que elas nasceram e foram criadas, e tem 3 reinos vizinhos, assim, que a mãe quer muito conquistar, então, ela treinou cada uma dessas filhas, desde que elas nasceram, elas são marcadas pra se casar com herdeiros dos outros reinos, então cada uma foi treinada pra saber falar a língua, a cultura, conhecer pessoas da corte, daquele reino que elas vão. E aí, cada uma foi criada pra ir pro outro reino, quando elas tiverem, acho que determinada idade, não lembro se ela era 16 anos, 18 anos, enfim, quando elas tiverem uma determinada idade. Elas vão ser mandadas pro reino, né, pro respectivo reino, e elas vão ter algumas missões pra, né, derrubar o poder, porque a ideia é, os 3 reinos entrarem em colapso, e a mãe com o reino delas ir, e tomar o poder, desses 3 reinos, e ter um grande reino, gigante, e poderosa, e dona de tudo, sabe? E aí, a gente tem essas 3 irmãs, que vão cada um pra um lugar diferente, uma vai pra um lugar que a magia das estrelas é super, tipo, não pode, a outra vai pra um, pra um reino que ela já se apaixonou pelo herdeiro, porque eles conversam por cartas, e aí a mãe fala, você não pode se apaixonar, e a outra vai pra um lugar que é bem, tipo, o pessoal é muito frio, eles são muito frívolos, e o lugar também é frio, congelante, e aí, o marido dela, que ela ia casar, ele morre antes dela chegar lá, a gente vai acompanhar, então, essas 3 irmãs, e aí a gente vai acompanhar elas, percebendo que talvez as coisas não são tão assim, eu achei uma vibe, bem pouquinho, mas uma vibe, de ponte entre reinos, de você ser criada pra ir pro outro reino, e ter que derrotar aquele reino, sabe? Pela raiz, eu tô muito curiosa pra ler a continuação, eu acho até que eu tenho ela aqui em casa, eu tô muito curiosa pra ler, porque esse livro termina de um jeito, que você fica, tipo, assim, cara, não é possível, não é possível que vai terminar desse jeito, então, na minha cabeça, são 3 livros, porque são 3 irmãs, né, mas eu não sei como vai ser desenrolado ali no segundo livro, porque eu não li, eu adorei essa história, eu não achei nada muito mirabolante, eu não achei nada muito único, mirabolante, nunca li nada, ele é uma forma de fantasia normal, do que a gente gosta, de, ai, você foi criado por uma coisa, e depois você começa a perceber que talvez, né, tudo isso assim, e cada uma vai pro reino diferente, elas vão aprender culturas diferentes daquele reino, assim, empatizar com aquele povo, então, vai ter uma irmã que vai falar, hum, não sei se eu quero trair essas pessoas, e aí, sabe, e aí quer virar contra a mãe, enfim, não vou falar com a irmã, porque apesar de ter várias, né, e aí tem uma outra irmã que fala, não, eu não vou trair a minha mãe, não, então, enfim, é um livro que ele é bem uma fórmula, bem tradicionalzona de fantasia, mas ainda assim, é muito bem feito, tem umas pontas soltas, que eu fiquei pensando, tá, isso aqui vai, ela vai, ela deixou isso aqui solto mesmo, ou isso aqui só passou, porque não percebeu, sabe, mas ainda assim, foi uma leitura que eu gostei muito de fazer, é uma leitura bem interessante, tipo assim, eu ouvi esse livro muito rápido, e ele não é pequeno, gente, mesmo eu ouvindo, assim, parece que eu ouvi demora mais, ele tem 398 páginas, então assim, eu acho que eu li isso aqui muito rápido, tipo, tava animada e curiosa, e eu acho muito legal ter o ponto de vista das três irmãs, porque é muito legal ver o que tá acontecendo em cada país, e como eles estão tão diferentes um do outro, sabe, queria deixar essa indicação então pra vocês, que eu também gostei bastante, eu acho que é uma fantasia que eu não vi, muita gente fala sobre, desde que chegou no Brasil, parece que ficou meio esquecidinho, assim, sabe, enfim, essas foram as minhas leituras de maio, foram seis livros, que eu acho que foram bons, assim, eu acho que o favorito foi Nem Te Conto, eu ainda tô, sabe quando você fica pensando no livro, assim, eu ultimamente tenho percebido que pra ser um favorito, eu tenho, tem que ser muito bom, tem que superar muitas coisas da minha vida, então, é difícil agora eu ler um livro e falar, hum, favorito, eu tenho que pensar muito sobre ele, eu acho que ele vai ser um dos favoritos do ano, sim, mas é um livro que eu tenho que pensar muito sobre, sabe, tipo assim, tá, eu acho que quanto mais eu penso no livro depois que eu leio, mais favoriteria vai se tornando, sabe, e eu acho que é o que vai acontecer com Nem Te Conto, acho que os outros estão num lugar bom, assim, de posição, sabe, mas eu acho que, assim, eu acho que meu favorito com certeza foi Nem Te Conto, mas eu acho também que talvez seja um dos favoritos do ano, e é isso, gente, me conta aqui nos comentários se vocês já leram algum desses livros, se vocês têm interesse em algum desses, me conta também o que vocês leram agora em maio, se vocês leram bons livros, ou livros que vocês não gostaram tanto, aproveita pra me indicar os favoritos de maio, se teve um, né, ou algum favorito desse teu ano, um livro que você acha que eu tenho que ler, se eu não li ainda, e não esqueça de me acompanhar nas outras redes, eu sou Livros da Lude em todos os lugares, muito obrigada por assistirem até aqui, eu vejo vocês no próximo vídeo, beijo! Tchau! Tchau!